A decisão é considerada uma vitória para o trabalhador. Quem trabalha de carteira assinada, todo mês recebe o depósito do FGTS, o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Mas a partir de uma decisão do Supremo Tribunal Federal, os juros serão calculados de uma forma diferente. Antes o cálculo era feito assim, 3%, mais a TR, a taxa referencial, mais o lucro, que era opcional. Com a mudança, esse cálculo se mantém, mas o repasse do lucro passa a ser obrigatório. E o total agora deve ser pelo menos o valor da inflação, medida pelo IPCA, o Índice de Preço ao Consumidor Amplo. A decisão teve como objetivo fazer com que os juros do FGTS acompanhassem a inflação para dar mais garantias de rendimento ao trabalhador. Para você ter uma ideia da diferença, no ano passado o FGTS rendeu menos de 3,5%, enquanto a inflação chegou a 4,62%. A mudança de cálculo que vale a partir de agora é justamente para que não haja mais essa perda. A decisão do FGTS foi o seguinte, o FGTS vai ser cortado da seguinte forma, pela TR, que é a taxa referencial, mais 3% ao ano, com a divisão de lucros. O FGTS não acompanhava o índice de correção da inflação, que é o IPCA, então a partir de agora ele vai caminhar junto. E caso em algum mês esse índice de correção não se equipare ao IPCA, o Conselho Curador do FGTS, as pessoas responsáveis, o Conselho Responsável, ele vai determinar essa compensação. Mas a especialista lembra que essa mudança não tem valor retroativo. Esse índice de correção é válido a partir de agora, a partir de 12 de junho de 2024, que foi a da decisão do STF, pela DI5090. Quem teve retroativos, por exemplo, que sacou porque se aposentou, ou porque teve uma rescisão, ou que entrou na justiça, porque a gente tem diversas ações judiciais do FGTS, desse índice de correção do FGTS, que era uma tese que estava rodando o Brasil inteiro. Mas infelizmente não vai valer para quem entrou com a ação, infelizmente, é só para daqui para frente. Com o novo cálculo, existe uma expectativa de que o setor imobiliário seja impactado, uma vez que a compra do imóvel é um dos critérios para o saque integral do FGTS. Mas este corretor avalia que esse efeito não será imediato. Essa proteção que foi dada ao saldo do FGTS é melhor para o trabalhador, mas não vai aumentar as vendas por conta disso. Não é um motivo de decisão para a aquisição do imóvel. Essa remuneração também não vai refletir agora. Ela só vai refletir daqui a um, dois, três anos.